Giacara é uma loja linda, maravilhosa. Essa aqui da João Fala, então, realmente surpreendente. Aqui você encontra grande variedade, carros primorosos com atendimento excelente. E o Jonathan estava convidando para mim que agora é a hora de comprar semi novo. Com certeza, Ana Paula. Pode vir para cá. Baixou o carro zero, baixou o semi novo também. É a hora de você adquirir o seu carro. Esse picanto você disse que está excelente oferta. Carro excelente, completinho, um carro 1.0 mais econômico do mundo. Você vai levar esse carro por apenas R$ 21,900, um carro completo. Agora, presta atenção nessa Ranger, em especial as rodas dela, né? Ranger 2009, essa é uma XLT, carro completo. Você vai levar ela por apenas R$ 48,900 com rodas Aro 22, rodas de pneus novos. Maravilhosa, essas rodas tem capota marítima Santo Antônio. E para fechar, esse Agile. Agile 2010, um carro completo. Você vai levar esse carro por apenas R$ 32,900. O LTZ é a versão completassa. Show de bola. A loja fica aqui na João Fala. Número 833, no telefone 3279-1100. Acesse o site www.geacar.com. Venha pra cá.